Bom, boa tarde a todos os deputados, deputada, é um grande prazer estar falando novamente aqui pela sala virtual e tá ouvindo aí? Estamos ouvindo, deputado. Ok, então tá bom. E dizer da preocupação de todos nós na questão aí da pandemia de Covid. Ontem foi um dia onde tivemos notícias aí preocupantes através do Ministério Público em uma reunião que participamos ontem e hoje nós estamos vendo a dificuldade dos hospitais para atender as pessoas que estão muitas vezes precisando de um leito de UTI e não conseguindo. Agora, o que me traz nessa tarde à tribuna é justamente a forma em que nós estamos andando na contramão. Nós estamos pegando serviços essenciais e infelizmente o pessoal que está no governo, muitas vezes das cidades, também o Ministério Público e a fiscalização nos municípios, nas rodovias também que já estão acontecendo aqui no interior. E nós vemos que aquele realmente que deveria de ser ouvido, atendido, ele não está sendo ouvido. Nós estamos vendo o comércio todo ele fechado, nós estamos vendo filas enormes próximos aos postos de saúde, próximos aos bancos. Muitas vezes nós temos lá no banco um caixa atendendo 20, 30, 40 pessoas. Então, fala-se, vamos fazer um lockdown, vamos fechar tudo, vamos fazer as pessoas ficarem em casa. Olha, vamos viver com fome em casa, sem trabalhar, passando necessidade. Eu que passei fome por vários anos da minha vida, eu sei o que é buscar comida no lixo. Eu sei o que era esperar um local onde fazia uma pizza, que pôs às 10 horas da noite e lá abrir o saco de lixo ou, muitas vezes, na lixeira, pegar um pedaço de pizza para comer. Agora, é fácil a gente falar, fica todo mundo em casa. Ah, o comerciante não precisa abrir, não. Olha, dona de casa, senhora, fique em casa. Eu acho que a gente está na hora, passou-se um ano, um ano que se não aprendeu nada. Não aprendemos nada. Nós estamos vendo tudo parado. As pessoas, como as crianças, que eu levei meu neto algumas semanas atrás na escola, para tentar fazê-lo ficar na escola, e quando eu cheguei na escola, ele não reconhecia mais a escola. Por quê? Porque ele ficou um ano fora. A cabeça dele já não pensava mais em escola. E a gente levá-lo para dentro ali do local, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se ele brincava, ele não sabia se ele ia para perto da outra pessoa, que é a professora, lá para recepcioná-lo. Nós estamos paralisando a vida de todas as pessoas. E tem muita gente, como hoje, recebia aqui vários pedidos de cesta básica. E agora estamos aí recebendo o posicionamento de que aquelas pessoas que levavam um suporte às outras, que são nas entidades religiosas, nas igrejas, independente do seu credo, serão aí, por parte do governo, fechadas. Olha, se fechasse desse certo, todos os países estavam fechados. Quando eu estive na Coreia do Sul, eu estive em uma reunião de 3.500 pessoas. Eu não deixei de me alimentar junto com essas 3.500 pessoas. Eu não deixei de ir ao shopping. Eu não deixei de conhecer quatro estados da Coreia do Sul. Agora, a Coreia do Sul tem quantos casos de morte? O que eles estão fazendo diferente do que nós aqui no Brasil, aqui no Estado de São Paulo, que está dando certo e aqui nós estamos errados? Nós precisamos aprender. Um ano já se passou, muitas vidas se perderam. Os hospitais estão aí, o relato, que estão cheios. Mas, poxa, em um ano, será que não era tempo de se adequar, de fazer novos leitos, de termos pessoas capacitadas para poder atender quem está chegando nos hospitais? Nós estamos com um monte de hospital aí, tendo reclamação de que eles estão sendo atendidos por pessoas que terminaram a faculdade, mas que não têm experiência nenhuma e que estão fazendo pessoas, infelizmente, ser prejudicadas no atendimento. Uma pessoa ligada à enfermagem que não sabe entubar ninguém e que machuca as pessoas e que, infelizmente, muitas delas não sabem operar os equipamentos e que acaba matando essa pessoa. Então, eu acho que um ano já foi o suficiente para a gente aprender, aprender. Por quê? A China continua aberta, a Coreia continua aberta, o Japão continua aberta, outros países estão aí vivendo uma vida normal e nós estamos aqui ainda dizendo vamos fazer um decreto, vamos proibir as pessoas, elas não vão para lugar nenhum. E como vamos ficar? Vamos ficar esse ano novamente parado? Vamos ficar no ano que vem de novo? Quanto tempo nós vamos ter para ficar na forma que estamos? Ou nós vamos aprender, vamos cuidar da nossa vida, cuidar da vida do próximo, mas aprender a tocar a vida? Porque a China não está fechada. Isso continua com as suas empresas, continua com o seu comércio, continua vendendo, entende? Então, eu acho que é fácil, é cômodo um governante dizer lá, olha, o decreto proíbe tudo. Ótimo, seria legal se ele pegasse e levasse para a casa das pessoas que estão passando necessidade. Eu não digo só necessidade de alimento, não. Teve muitas pessoas que teve Covid que hoje precisam da manutenção, precisam de fisioterapia, precisam de medicamentos, precisam de alguém lá ajudando ela e isso não existe. Então, a nossa fala nessa tarde vem de encontro ao pensamento de todos nós. O pensar. Será que nós não aprendemos nada nesse um ano de pandemia? Será que nós temos que voltar ao zero? Será que o recurso que foi enviado para os municípios, para os estados, não foi suficiente para eles fazerem um programa realmente que dê certo? Ou será que nós vamos ficar só vendo decretos, 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 e uma pessoa só definindo a vida de outras, milhares e milhares, milhões? É momento de nós começarmos a nos unir no estado de São Paulo, porque alguns estados estão aí fechados e sem perspectiva nenhuma. Só que o estado de São Paulo mantém esses estados com arrecadação daqui, as empresas daqui, é que mantém o Piauí, é que mantém o Pará, é que mantém o Amazonas. São 16 estados da federação vivem pendurados aqui no estado de São Paulo, com o imposto que é gerado no estado de São Paulo. Agora, nós aqui do estado de São Paulo, se pararmos, isso vai ser apenas uma destruição em massa, porque se nós pararmos de fazermos a arrecadação vir e o governo federal enviar para os outros estados recursos, meu amigo, minha amiga, quem vai ter a saúde lá nesses estados? Como vai ficar a alimentação nesses estados? Como vai ficar o atendimento, a educação? Quer dizer que paramos a nossa vida, esquecemos a nossa vida ou nós vamos recomeçar a nossa vida vendo o problema que existe, mas vencendo o problema. Então, esse momento é momento de nós repensarmos, nos unirmos, parar de ficar ouvindo só quem quer dizer que está ruim, 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 e começarmos a olhar que existem coisas boas acontecendo. Existem muitas coisas boas. Quando eu peguei Covid, eu peguei, mas eu sabia que havia procedimentos que poderiam me ajudar e eu fui atrás deles. Então, eu fiquei... Só que outras pessoas que não têm esse conhecimento, que não buscam se formar, ficaram 30 dias e outras estão aí internadas. Deputado Sebastião Santos, eu vou interromper o senhor um minutinho, que acabou o seu tempo, mas se o senhor quiser se reescrever, fique à vontade. E... Legenda por Sônia Ruberti Tchau, gente.